Zagueiro Gabriel Pinheiro, primeiro jogo saindo como titular, sua estreia como titular, né, no último jogo aqui à frente do torcedor. Uma avaliação desse teu primeiro jogo como titular do Brusque. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário que o torcedor quadriculou vai ver esse vídeo. Eu tô muito feliz, primeira vez que eu jogo com a torcida assim, com essa grande quantidade a favor. Muito feliz com a quantidade de pessoas que veio ao Gigantinho, muito feliz por ter estreado com essa camisa gigante. E eu espero continuar contribuindo da melhor forma possível com a camisa do Brusque. E teve a estreia também, primeiro jogo oficial com o gramado sintético. Como foi também a situação do gramado sintético, embora que choveu, ficou um gramado muito, muito bom de se jogar? A questão do gramado, eu acho que a gente não encontrou tanta dificuldade, por ser um gramado que a gente treina nele todos os dias. Eu acho que foi um pouco dificultoso mais pra questão do adversário, mas a gente, os jogadores do Brusque, já tá mais adaptado. Você falou do caldeirão formado aí contra o Ituano. E agora vai ter a possibilidade, pouco tempo de descanso é verdade, sexta-feira aqui novamente. E o caldeirão lotado é o décimo segundo jogador nessa reta final do Brusque, que é o torcedor. Sim, é muito importante a presença de todos os torcedores aqui dentro. Eu acho que, com certeza, é o nosso décimo segundo jogador. É muito importante que todos venham pra continuar apoiando nós nessa reta final do campeonato. E essa parceria com o Wallace, nesse momento, ele dá toda a tranquilidade e segurança também pra um momento a versão difícil, né? Sim, é muito bom jogar do lado do Wallace. É um jogador experiente, com muita rodagem. Então, ele passa uma certa tranquilidade, sim, ajuda em questão, às vezes, do posicionamento. Então, eu fiquei muito feliz de jogar ao lado dele. Obrigado. Obrigado.